Música Estamos com o deputado Samuel Júnior e pastor Nos fala a importância de um assembleiano na Assembleia Legislativa na Bahia Olá meus queridos irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família Um prazer muito grande estar falando através desse canal tão abençoado Abraçar o meu amigo Pastor Joel, a todos vocês aí da cidade de Valência e toda essa região E dizer que pra mim é uma grande responsabilidade Eu como cristão, pastor, servo de Deus, membro da Igreja Assembleia de Deus Estar lá na Assembleia Legislativa sendo uma voz de vocês, representando vocês É uma grande responsabilidade E cada dia que passa eu tenho procurado fazer isso com muita responsabilidade Pra que de fato eu possa representar o nome de Cristo e o nome do Senhor ser glorificado através da minha vida Eu aproveito, lógico, peço a você que continue orando por mim Orando pelas minhas atividades pra que o nome do Senhor continue sendo glorificado Deputado, nos diz como o Senhor se sente em ter recebido o título de cidadão itacareense É lógico que pra mim é uma grande honra, um grande privilégio ser cidadão de uma cidade como Itacaré Eu quero agradecer ao vereador Gilberto, que foi o proponente Lógico, a toda a Câmara de Vereadores que aprovou por unanimidade essa entrega do título Na verdade aumenta a nossa responsabilidade também de ser um representante dessa cidade E continuar sendo uma voz e lógico também trazendo recursos pra cidade de Itacaré Deputado, nós queremos agradecer a sua participação na nossa entrevista O Senhor tem mais algo a dizer? Não, só parabenizar vocês aí, essa equipe tão abençoada E dizer que o nosso mandato tem que ter à disposição de vocês Nossa querida cidade de Valência e lógico também de toda a região